Hello, Bookmingo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Livros da Ludi, e hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho do que eu li em julho. Foi só eu ligar a câmera que começou uma bateção aqui atrás, não sei se vocês ouviram, tá, 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 que eu espero que vocês não estejam ouvindo. Desculpa, não é culpa minha, tá? É culpa do meu vizinho, que é um hotel. Eu vou até colocar o microfone bem mais perto da minha boca pra ela tentar isolar o máximo de som. Gente, em julho eu consegui ler quatro livros, o que obviamente me deixou muito feliz, né, porque são quatro histórias. E eu sinto que eu voltei na minha era de fantasia mais do que nunca. Tudo bem que eu li só uma fantasia, mas tudo bem, eu sinto que essa fantasia que eu li me trouxe esse gostinho. E em julho também eu aproveitei pra tirar umas férias e fui encontrar uma amiga que estava morando na Califórnia. Foi ótimo, foi incrível, vai ter vlog aqui no canal, eu não sei quando, mas vai ter em algum momento, então esperem por isso. E assim, gente, tá um frio do nada, eu nem me arrumei pra gravar esse vídeo, estou de moletom, tanto na blusa de cima quanto na de baixo, porque tá muito frio e, assim, zero vontade de viver, né? Vou falar um pouquinho, então, dos quatro livros que eu li durante julho. E já aproveita pra deixar aqui nos comentários quais foram as suas leituras, o que vocês leram de bom, o que vocês leram de ruim, e qual é a tibiar pra gosto. O primeiro livro que eu li no mês foi esse aqui, ele chegou aqui em casa numa caixinha que a editora me mandou. Eu achei a capa muito fofa, que é uma alma pela metade, e peguei pra ler, assim, sem nenhuma pretensão. Eu não sabia nada da história, eu só li aqui atrás, que é um livro para Fran de Bridgeton, que eu não sou muito, O Castelo Animado, que eu nunca assisti, nem li, e O Orgulho e Preconceito, que eu também nunca li. Mas ainda assim, fiquei curiosa, entendeu? Porque, assim, não é que eu não gostei de Bridgetons, eu achei interessante. E eu vi que era uma romantasia, e aí eu fiquei pensando, uma romantasia naqueles tempos de Bridgetons vai ser muito legal. E, realmente, não foi um livro ruim, mas é um livro que eu acho que foi, tipo, meio desperdiçado, assim, o potencial, sabe? Porque eu acho que era pra ter sido uma super história sobre isso, e eu achei que foi um pouco raso. Mas ele é um livro mais, assim, juvenil, tipo, um adolescente mais jovem, assim. Então, eu acho que talvez por isso que não foi tão explorado. Então, eu fico nesse meio termo de, tipo, assim, foi legal, mas poderia ter sido muito mais. Eu não sei se eu tô muito louca, mas eu acho que eu gravei um vlog sobre esse livro. Se tiver, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. Mas nessa história, basicamente, a gente tem a Dora, e o livro começa, o prólogo do livro começa com ela criança. Uma fada chega até ela e fala, olha, sua mãe me prometeu você, e eu vim cumprir essa promessa. E aí, meio que a fada tá roubando a alma dela, ela dá uma tesourada nessa fada, e aí essa fada só consegue pegar a metade da alma dela, então por isso chama a alma pela metade. E aí, a Dora, desde então, ela é uma criança muito estranha, porque, tipo, ela não tem sentimentos, sabe? Ela não sente muito amor, muita raiva, ela é meio... Ela não tem muita noção das coisas também, sabe? Ela fala meio sem pensar, assim, você vê que isso é uma consequência do fato de ela não ter outros sentimentos e percepções sobre o mundo no geral. E aí, ela não tem família, ela é criada ali por uma tia que tem uma prima da mesma idade dela. Nossa, eu tô muito feia nesse vídeo, né, gente? Desculpa, vocês vão ter que estar me perdoando, mas assim, sem condições nenhuma de eu me arrumar hoje, nesse frio, peço perdão. A Dora, ela é criada ali pela tia e tem essa prima que é mais ou menos da mesma idade, e essa prima tá na época de debutar e procurar o marido e tudo mais. E aí, elas vão até Londres pra, né, fazer essa parte da sociedade de, sei lá como que chama isso, encontrar o seu par perfeito. E lá, assim, a mãe da prima, que é muito que elas vão, e elas são meio tipo, ah, não sei se eu vou. E a Dora sabe que a partir do momento que a prima casar, ela vai ser chutada, mandada embora pela tia, porque a tia, tipo assim, só tá com ela por obrigação. E ela fica pensando, bom, tomara que minha prima ache alguém que goste de mim também, porque, tipo, é pra lá que eu vou, entendeu? E a prima tem muita consciência disso, de que ela só vai casar com alguém que também goste da prima, porque a prima não vai ter pra onde ir, né, a Dora? E aí, tem um cara muito famoso ali nesse mundo, que é o Elias, ele é o feiticeiro, ele tem o nome, Lord Feiticeiro, e ele ficou muito conhecido por ter ganhado guerras ali pela Inglaterra e tudo mais. E esse cara mora em Londres, e a Vanessa, que é a prima da Dora, acho que é a Vanessa que ela chama, e a prima da Dora tem certeza absoluta que ele vai ser a única pessoa que vai resolver esse problema aí da alma da Dora pela metade desse problema, até então elas não sabem que é a alma da metade, mas esse problema aí da Dora ser estranha. E aí elas topam, então, ir pra participar dessa sessão aí de casamentos, de bailes, pra encontrar o seu par, e meio que, consequentemente, elas conhecem esse Lord Feiticeiro, aí tem um amigo desse Lord Feiticeiro que acaba entrando no meio da história, e aí a tia fala, nossa, tomara que a Dora case com ele, porque ele é tão estranho quanto ela, mas aí pelo menos eu vou me livrar dela, e aí tem essa coisa meio casamento arranjado, e aí por trás de tudo isso tem um suspensezinho acontecendo que algumas crianças de Londres, elas simplesmente caíram num sono eterno e não acordam mais, mas aí elas morrem, tipo, de falta de comida, falta de água e tal, não morrem, elas morrem, o corpo morre, entendeu? Mas na teoria elas estão meio que num coma, e esse Elias, Lord Feiticeiro, tá tentando encontrar isso, aí meio que a Dora vai se juntar nessa caçada, pra tentar descobrir o que que é isso. O livro é uma romantasia, mas assim, gente, igual eu falei, a ideia é muito legal, eu achei muito legal ser uma fantasia ali na época, eu acho que é a época vitoriana, eu sempre fico muito confusa em momentos históricos, mas eu acho que seria na época vitoriana, assim, é um pouquinho depois da Guerra com Napoleão Bonaparte, então por isso que eu estou chutando que seja vitoriana, mas posso estar errada, me corrijam aqui, por favor, se eu estiver errada, e se eu estiver errada também vocês falam, tá certo, Ludi? Mas enfim, é uma fantasia, sabe, sobre isso, ia ser muito legal, a história também de você ter metade de sua alma roubada por uma fada é muito legal, só que por ser um livro de 250 páginas, o livro mais infantil, eu acho que foi uma história tão boa que foi meio jogada no lixo, entendeu? Porque dava pra desenrolar isso tanto, dava pra contar uma história tão legal sobre essa história, e eu acho que a autora, que é a Olivia, eu não sei se esse aqui é o primeiro livro dela, se ela já escreveu outras coisas, eu acho que faltou um pouco mais de... talvez dessa sagacidade de, tipo assim, vou escrever um puta livro bem maior que isso pra contar uma história bem contada e talvez fazer um grande escama de pirâmide, porque a história tem um potencial, eu só acho que ela foi mal executada, mas aí eu também acho que talvez tenha sido mal executada por ser livros pra jovens mais jovens, assim. é bem focado no romance, não explica muito sobre o mundo fantástico, que é uma coisa que me deixou intrigada, tipo assim, essa fada do nada aparece, mas na hora nenhuma a gente entende se esse mundo, as fadas, todo mundo sabe que as fadas existem, as fadas não existem, as pessoas sabem desse sentido das fadas, ou é uma coisa, tipo, segredo, ninguém sabe, sabe? Entende o que eu quero dizer? Isso me deixa muito, tipo, eu ficava curiosa, eu falava, tá bom, mas todo mundo sabe que as fadas existem, ou isso é, tipo, não é dito, mas todo mundo sabe que o Lorde Feiticeiro tem magia, mas aonde veio essa magia? Por quê? E aí eu senti que gostaria mais de explicação sobre isso, é um romance com alguns pouquíssimos elementos fantásticos, eu nem chamaria de romantasia mesmo, eu chamaria de um romance com uma pegada, um pouquinho romance de época, um pouquinho, porque também o universo não é tão explorado, óbvio que ele serve de pano de fundo ali, né, pra história, até porque é o momento histórico em que a história se passa, mas eu acho que isso também poderia ter sido mais explorado, foi uma história que, nossa, tinha um potencial de ser, a ideia é muito legal, mas eu acho que, talvez por eu ser mais velha também, eu esperava uma coisa mais desenvolvida, mais, sabe, que fosse me cativar mais, e infelizmente isso não aconteceu, mas é tudo bem também, se eu tivesse lido esse livro com 13 anos, ele seria a minha nova obsessão, eu tenho certeza absoluta. Eu também li o livro novo da Helena Armas, que é Amor em Jogo, eu tenho quase certeza que eu li esses dois no vlog, gente, eu não sei, eu devo estar muito louca, mas enfim, eu também li Amor em Jogo, que é o último lançamento da Helena Armas, a Helena Armas é uma das autoras de um dos meus livros favoritos da vida, que é Uma Farsa de Amor na Espanha, então eu estava com muita expectativa pra esse aqui, e assim, gente, eu sinto, infelizmente, que a Helena Armas vai ser uma autora de um grande sucesso só. Nesse livro não é ruim, o outro livro que é Uma Experiência de Amor em Nova Iorque, eu também não achei ruim, mas eu não achei que eles foram tão bons quanto Uma Farsa de Amor na Espanha, que pra mim é incrível, eu sei que tem muita gente que não gosta, eu gosto muito, então eu sou um pouco suspeita pra falar, mas eu acho que nenhum outro livro dela vai chegar aos pés do que Uma Farsa de Amor na Espanha foi pra mim. Nessa história aqui, a gente vai ter a Edlin, ela é meio que uma nepo baby, assim, o pai dela é dono de um time de futebol, lá de Miami, e ela trabalha ali dentro desse time, e ela faz parte de comunicação do time, e a história começa com ela sendo meio que mandada embora, eu não sei se você como herdeira pode ser mandada embora de uma empresa, porque eu falo os contos, ela é sua, vai ser sua em algum momento, se seu pai não vender, né, mas enfim, mas enfim, ela tem esse cargo ali no time, e ela é boa no que faz, assim, só que ela é meio que chutada pra fora, depois que ela se envolve numa briga com o mascote do time, tem o cara que faz o mascote, tem o motivo ali da briga, e ela simplesmente desce o cacete no mascote do time, literalmente na pessoa, fantasiada com o mascote, ela bate na pessoa, e ela faz isso numa coletiva de imprensa, então tá tipo, cheio de gente lá e tal, eles tentam contornar ali a situação, mas alguém, que ninguém viu, filmou ali o que tá acontecendo, e espalhou assim na rede, então isso ganha uma proporção gigantesca, como tudo na internet, né, qualquer coisa que a gente faz, hoje em dia dá uma super proporção, ela batendo no mascote, é óbvio que, tipo, explodiu, e aí, tá todo mundo, meu Deus do céu, o time é um horror, ela é a equipe do time, e aí meio que ela é mandada pra, ela, ela é meio mandada embora mais ou menos, sabe, o pai dela meio que fala, olha, você vai fazer o que eu tô mandando, e você vai ficar longe daqui por um tempo, e ela vai pro interior da Carolina, Carolina do Norte, não sabia se era só a Carolina, ou a Carolina do Norte também, e ela vai pro interior da Carolina do Norte, até então ela não sabe, mas o pai dela fala, eu vou te mandar pro interior, pra você treinar um time de futebol, pra ajudar em um time de futebol que, o nosso time aqui de Miami está patrocinando, e aí a hora que ela chega lá, é uma cidadezinha, tipo assim, primeiro que ela já chega, ela já tem problema ali com a casa que ela alugou, ela chega numa casa, e aí ela vê que essa casa tá ocupada, pelo Cameron, e aí eles quebram o maior pau, e ela percebe que a casa dela é a casa do lado, que é tipo assim, um galpão, todo podre, caindo aos pedaços, enquanto a casa desse cara é tipo, um resort. E aí ela vai até o time, que na teoria, ela vai fazer parte da equipe de comunicação, marketing e tudo mais, e aí quando ela chega lá, é um time de criança, de tipo assim, sei lá, nove anos de idade, que não sabe nem de dar uma bola, e ela fica tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, o que eu tô fazendo aqui, e pra ajudar, o cara da casa, que eu falei, agorinha pouco, o Cameron, ele é o treinador do time, e ela começa a perceber, que esse rosto é muito familiar, ela vai descobrir, né, logo no começo da história, que ele é, desde o futebol da Inglaterra, que tipo, sumiu assim, sabe, ele se aposentou, ninguém nunca mais ouviu falar sobre ele, e o que que esse querido, estava fazendo uma mini cidade, de tipo assim, 3 mil habitantes, no interior da Carolina Norte, treinando garotas, e aí, a história é basicamente isso, os dois tentando se dar bem, enquanto isso acontece, porque ela precisa que o, que o, que o time, tipo, faça alguma coisa, ganhe alguma coisa, que o time seja alguém, porque, afinal de contas, é o trabalho dela, e, ao mesmo tempo em que, em que o cara pede, pra, tipo assim, por favor, não conta quem eu sou, porque essas pessoas não sabem quem eu sou, então ela tem que guardar esse segredo, e aí, tipo assim, ai, tudo bem, se ganharem e descobrirem quem é ele, então vai ter todo esse drama, tem um drama ali também, um pouco familiar, das, das garotas, é, tem um draminha familiar entre ela e o pai, que, aprende, não se dão tão bem e tal, e aí, o final do livro, me tirou, um grande, tipo, porque, eu imaginei que ia ser só um grande livro de romance, igual outros da autoração, que eu gosto bastante, mas, gente, simplesmente, teve um grande plot twist ali nas últimas páginas, que eu fiquei chocada, eu não vi, eu não acho que isso interfere, pra história ser boa ou ruim, eu só fiquei tão chocada, porque foi, tipo assim, a última coisa que eu imaginei que fosse acontecer, era aquilo, e me surpreendeu bastante, então eu achei um fato curioso, e tem um plot twist bem ali no finalzinho, então, tome cuidado se isso for enfilear ali o final, porque, isso com certeza vai dar uma afetadinha no começo da história, assim, eu gostei, igual eu falei, não é um livro que eu odiei, eu acho que talvez eu tenha gostado até mais desse, do que uma experiência de amor em Nova York, apesar de fazer um tempo já de eu ter ido, é um livro divertido, é uma comédia romântica engraçada, a autora gosta de escrever bastante, como dá pra perceber, mas eu gosto de ler, então, isso não me afeta muito, ela é sempre slow burn, é o jeito da autora de escrever, que é outra coisa que eu gosto bastante, né, que o casal vai sendo construído aos poucos, eu prefiro assim, então, eu gosto muito do gênero Elana Armas, é uma comédia romântica engraçadinha, de cidade pequena, tem vários fatores engraçados ali na história, mas ainda assim, não foi um favorito, mas não foi uma leitura ruim não, eu intercalei um pouquinho com o audiolivro desse livro também, que foi gostoso de ouvir, foi interessante, na verdade, eu acho que eu mais ouvi o audiolivro do que eu li o livro físico, eu acho, enfim, eu lembro de ler algumas partes, mas eu lembro também de ouvir, o audiolivro também é muito legal, porque tem dois narradores, e eu gosto quando isso acontece, porque o livro tem os dois pontos de vista, então é muito legal, ver tanto o ponto de vista da Edlin, contando a história, e o ponto de vista do Cameron sobre aquilo, porque a gente começa a perceber, é legal ver os dois se apaixonando um pelo outro, sabe, eu particularmente gostei muito, tem uns dramas familiares ali, mas não é o foco, é uma boa comédia romântica sim, não é nada ruim, eu não sei, não me pegou tanto quanto uma farge de amor na Espanha, ou que tá tudo bem também, porque, né, a vida é essa. E aí, o que me fez entrar na minha era fantasia de novo, foi esse querido aqui, que eu não esperava absolutamente nada dele, e, gente, esse livro, juro, tudo, esse aqui é a Magia das Marés, da Pascale Lascelles, e eu fiquei muito surpresa com esse livro, ele me surpreendeu muito, eu não esperava um terço do que esse livro foi, eu tinha visto o Vitor Geek Freak falando desse livro, né, eu vi um vlogzinho dele lendo, eu acho que era um vlog lendo, tipo, todos os dias acordando 5 horas da manhã pra ler, alguma coisa assim, e aí, bem no começo ele fala desse livro, eu fiquei muito curiosa, a Intrísica me enviou, e é logo que chegou, já peguei pra ler, porque eu tava super curiosa, e eu achei a história desse livro muito única, muito ímpar, muito bem criada, é muito diferente do que a gente tá acostumado, e eu acho que é uma brisa de, é um sopro de ar fresco, pro mundinho fantástico, sabe? Nessa história aqui, a gente tem pessoas que podem vir a desenvolver poderes, e esses poderes, eles têm relação com o momento em que a lua tá, né, a fase da lua em que elas nasceram, então, a gente tem lua nova, lua crescente, lua minguente, lua cheia, provavelmente eu falei as ordens erradas, e tem também eclipse, né, tanto solar quanto lunar, mas, são essas 5 fases, e aí cada fase, é, determina um tipo de poder, e dentro disso, vai determinar também, é, em qual maré, é aquele momento do nascimento, então, se você nasceu na maré, cheia da lua nova, você vai ter um tipo de poder, diferente de quem nasceu na mesma lua nova, mas na maré vazante, né, na maré baixa, é, então, isso é muito legal, porque isso, cria um mundo muito diverso, assim, não é todo mundo que vai ter poder, é, algumas pessoas têm mais poderes que outras, e as pessoas que são, que têm muito poder, acabam indo, e estudar em escolas de poderes, né, pra desenvolver esse poder, enfim, viver com esse poder, e, enfim, vocês entenderam, tem pessoas nesse mundo, como eu falei, que não tem, ou tem só um pouco de poder, o poder não é, tipo, ai, você tem muito mais, o poder não é igual, sabe, a quantidade de poder que uma pessoa tem, é muito diferente da outra, e aí, a gente tem essa protagonista, a gente tem a Emery, ela tem o poder de cura, acho que ela nasceu na lua nova, ela sei que ela tem o poder de cura, e ela nunca foi, tipo, uma curandeira nata, assim, ela nunca teve esse poder, nunca veio facilmente pra ela, ela sempre se esforçou muito, e ela se esforçou ainda mais, pra entrar nessa academia de magia, que é como se fosse uma Hogwarts, só que, dessas magias, é tipo, uma das academias mais importantes ali, do lugar onde elas moram e tal, e vai ela, e a melhor amiga dela, juntas, pra essa academia, a melhor amiga dela, é a Romy, é isso, Romy, Romy, ela tem o poder de sonhos, então, ela é uma sonhadora, ela consegue entrar no sonho das pessoas e tal, tem toda uma explicação ali, e a Romy, ela é uma sonhadora nata, então, ela é tudo que a Emery sempre quis ser, tem muita facilidade, tem muito poder, controla o poder de uma maneira muito fácil e bonita, e, enquanto a Emery tá lá, se matando pra estudar, e com muita dificuldade, entra na academia, que pra amiga foi muito fácil, e aí, nesse primeiro ano da academia, ela vê essa amizade, se distanciando um pouco, porque a Romy vai fazer amigos contra as pessoas e tal, e aí, o primeiro capítulo do livro é, a Romy morreu, numa coisa muito estranha, em que a Emery estava, e a gente vai tentar descobrir o que aconteceu, meio que junto com a personagem, então, a Emery, ela tá achando muito estranho a Romy, porque a Romy tá saindo escondido, tá fazendo amigos que a Emery não é amiga, e aí, um dia, ela segue a Romy, a Romy tá com outros, acho que são seis ou sete alunos, acho que são ela e mais cinco, são seis no total, ou oito, ah, enfim, ela, acho que são oito, porque são quatro fases da lua, e aí, são dois de cada, então, são a Romy e mais sete, eles vão ali, tem um lugar ali no, perto da escola, que tem uma, meio que uma caverna, muito mística e tudo mais, tem várias lendas que, circulam ao redor disso, e eles entram nessa caverna, a Emery fica muito curiosa, vai atrás pra ver, e aparentemente eles estão fazendo um ritual, acontece alguma coisa ali, que, só saem vivos de lá, a Emery, e o resto todo mundo morre, e aí eles só encontram, três ou quatro corpos, que voltam pra praia, inclusive o da Romy, que é amiga, ninguém nunca acha o corpo, mas subentende-se que morreu, porque, onde está o corpo, morreu afogado, e a Emery é a única que sai viva disso, e tal, todo mundo tem muitas dúvidas, porque que eles estavam lá, o que aconteceu, que só a Emery sobreviveu, e tudo mais, e aí a Emery também não sabe muito, porque, ela foi atrás da amiga, investigando o que estava acontecendo, ela não tem a menor ideia do que estava acontecendo, e só ela, acaba sobrevivendo, ela também não lembra muito, do que aconteceu ali naquele momento, e ela vai investigar, o que aconteceu, a Romy, ela tem um irmão, que é o irmão mais velho, que é o Bas, que ele tem o poder do eclipse, o poder do eclipse, é um poder muito mais raro, e ele não é muito controlado, assim, não é que tipo assim, todo eclipse solar, vai ter o mesmo poder, sabe, é muito variável, tem toda uma história por trás, uma rixa entre quem nasceu na lua, e nasceu no eclipse, porque tem, tipo, cantigas de infantil, assim, que contam um pouco a história desse mundo, que falam que, o eclipse roubou o poder da lua, e tudo mais, e tem várias fichas, então, são muito poucos alunos, tanto que, acho que só tem o Bas, e mais um aluno, ali na casa do eclipse, enquanto as outras, são tipo, cheias de aluno, e ele tem o poder de parar o tempo, ele é um crono mago, ele consegue fazer uma coisa, bizarramente incrível, e aí, depois que a, e por que eu tô falando do Bas, né, depois que a Emery volta, dessa caverna viva, enquanto todo mundo morreu, o poder dela se diferencia, então, ela deixa de ser curandeira, e ela passa a ter todos os poderes, de todas as casas, entendeu, e isso é um dos poderes do eclipse, que é, esqueci o nome, Ladra das Marés, eu acho, que você consegue controlar todas as outras magias, sabe, e aí, a única pessoa que pode ajudar ela, é o Bas, porque ele consegue reverter o tempo, e tem toda uma coisa, assim, no mundo, tipo assim, você tem um limite, até pra você usar essa magia, porque se você usar a partir daquele limite, você pode vir a ter uma explosão, principalmente a galera do eclipse, eles são super controlados pela polícia da magia, sabe, e aí, meio que o Bas e ela vão começar a desenvolver isso, enquanto a Emery, meio que, em paralelo a isso, meio escondido do Bas, ela vai investigar o que tava acontecendo, porque ela também não sabe, e ela vai cair num mundo de sociedades secretas, e aí, tudo isso tem a ver com uma sociedade secreta, que tem poderes ali também, gente, esse livro é muito legal, eu fiquei muito intrigada, primeiro, eu já gostei de cara, porque eu achei o sistema mágico muito, eu poderia ficar uma hora aqui falando desse sistema mágico, porque é um sistema mágico muito interessante, ainda mais envolvendo maré e lua, eu nunca tinha lido isso em nenhum lugar na minha vida, porque é fada, a gente lê, entendeu? Caçador de Sombra, é da Cassandra Clare, mas tem 400 mil livros, é pirata, a gente tem livro, é fé érico, que é fada, anjo, bruxa, é o que mais tem, mas o sistema de magia é baseado na maré, na lua, isso é muito único, foi muito divertido, eu não vejo a hora de ler, eu acho que vai ser uma trilogia, vai ter continuação com certeza, eu não vejo a hora de ler a continuação, porque eu tô muito curiosa pra saber o que vai acontecer, eu adorei a escrita da autora também, ela em alguns somente é um pouquinho poética, em outros é mais direto assim, ela vai, ai, não sei explicar, é muito, muito, muito boa, tem grande servir a voltas, eu achei que ela deu muito a dica do que iria acontecer, assim, pra onde a história ia se encaminhar, pelo menos pro final desse livro, ficou um pouco óbvio, da metade pro final, assim, o caminho que a gente ia tomar, mas é muito legal, e é muito, o final, eu achei um pouco viajado, achei, tem, tem várias coisas que acontecem no final, e tem uma coisa muito específica, pra encontrar, é, porque a Emery, ela jura por Deus que a Romy tá viva, né, e aí tem umas coisas ali que aconteceram, nesse, nessa busca pela Romy, que eu achei meio, tipo, ai, Mona, ela precisava, não me agradaram tanto, mas eu acho que em outros pontos, ela foi genial, outros pontos, ela foi um pouquinho mais fraca, porque, a gente tem várias coisas acontecendo, a gente tem linhas de, vários personagens acontecendo, então, tem o Bas, que ele também narra a história, e ele tem toda, ele também, ele tem, a Emery tem essa busca paralela, que o Bas não sabe, mas o Bas também tem coisas acontecendo, que a Emery não sabe, sabe, ele tem a própria pesquisa dele, porque ele também acha que a irmã dele não morreu, e ele é meio obcecado com um livro de infância, e ele acha que isso tem alguma ligação com o que aconteceu, então, ele vai meio que pesquisar por si só, sabe, então, é muito legal, porque a gente tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, e tudo tem meio que uma mini resolução, assim, pra se encaminhar pra um próximo livro, tiveram algumas coisas que foram mais óbvias, algumas coisas que não gostei tanto, mas, no geral, foi um livro que eu gostei muito, eu favoritei, gente, esse ano está sendo muito difícil, favoritar livros, está sendo, acho que talvez, o pior ano de livros incrivelmente bons, assim, eu estou lendo livros que eu gosto, mas, pra ter aquele favorito, tipo assim, o melhor livro que eu li na vida, está sendo um ano muito difícil, eu acho que eu favoritei, só dois livros até agora, e talvez esse aqui tenha sido o terceiro, ou o segundo, foram pouquíssimos livros, e eu fiquei presa do começo ao fim, foi uma semana que eu estava lendo esse livro, porque eu não estava tendo muito tempo, e aí eu só conseguia ler, tipo assim, 15 páginas, e aí depois 10 páginas, e eu ficava, tipo assim, mas eu não consigo ler, porque eu estou curiosa, para saber o que vai acontecer, sabe, e eu gostei muito, eu recomendo muito, A Matheira das Marés, muito, espero que vocês gostem, tanto quanto eu, porque dá para ver aqui, acho que é muito perceptível, quando eu gosto de um livro ou não, porque eu fico facilmente, 10 minutos, que foi o que acabou de acontecer, falando só de um livro, né, e aí, o último livro que eu li, em julho, foi o livro novo da Ellie Haysworth, e olha que engraçado, né, a primeira vez que eu li, a Helena Arnambas, eu também li, Ellie Haysworth, eu acho que esse babia foi no mesmo mês, eu fui num intervalo muito pequeno de tempo, elas vieram juntas para a Bienal, os dois livros de estreia das duas foram favoritos, e aí, mais um mês em que eu li, dois livros das divas, e eu também não gostei tanto desse, esse aqui, não é amor, não é amor, é um novo livro da Ellie Haysworth, e é a Ellie Haysworth, logo no começo da história, tipo assim, na primeira página, ela fala, esse livro não é, o que você está esperando, esse livro não é, o que eu estou acostumada a escrever, porque ela escreve, agora, alguns livros de fantasia de lobisomem, mas a Ellie Haysworth, ela escreve, primariamente, assim, comédias românticas com mulheres na pesquisa, que é uma coisa que me interessa muito, para quem não sabe, eu sou bióloga, e ela escreve mulheres na ciência, muito bem, numa vibe comédia romântica, com várias coisas acontecendo, eu já li todos os livros que a Diva publicou, todos, sem exceção, e eu tenho meus favoritos, eu tenho livros que eu não gosto tanto, e aí eu fui ler este livro aqui, e eu fiquei um pouquinho decepcionada, mas é porque eu acho também que eu peguei no momento errado, sabe, eu estava esperando uma comédia romântica, aí eu abri a página e estava falando, esse livro não é uma comédia romântica, eu falei, tá bom, devo prosseguir? E aí eu prossegui, mas não era isso que eu queria, eu queria alguma coisa mais bobinha mesmo, e eu acho que isso afetou, talvez, um pouco, a minha percepção da leitura mesmo, o fato de eu gostar ou não, eu acho que a gente tem muito o momento certo pra ler as coisas, li esse aqui no momento errado, mas tudo bem, nessa história aqui, a gente tem muito drama familiar, muito mais do que normal, não é uma comédia romântica, tem romance, tem comédia, mas eu não classificaria ele como comédia romântica, porque ele vai muito pra esse lado pesado das coisas, sabe, aqui nesse livro a gente tem a Rue, ela é uma engenheira de alimentos, se eu não me engano, e ela trabalha numa empresa, que ela ficou amiga da dona, porque tem toda uma história por trás das duas, e aí a Rue, ela adora, tipo, ter casos de uma noite só, então ela tem um aplicativo ali de relacionamentos, onde ela encontra, tipo um Tinder, onde ela encontra caras, e ela fala, vamos transar, é isso, é isso, é isso que eu quero, ela encontra os caras, faz o que tem que fazer, um beijo, tchau, e nunca mais ver, e aí um dia ela vai sair no encontro com esse cara, que chama Eli, e ele sai no encontro, e aí quando ela tá lá, chega um cara, que mais tarde a gente vem descobrir que é o irmão dela, e tipo assim, começa a bater mal boca com ela e tal, e aí Eli achou isso tudo muito estranho, ele tenta ajudar a lição ação, acaba que não rola nada entre os dois, cada um vai pro seu canto, e ficou por isso mesmo, no outro dia, eu acho, ou alguns dias depois, a Rue descobre que a empresa dela pode ser vendida, porque, o que aconteceu, a empresa tinha um empréstimo, com uma empresa que empresta dinheiro, e é uma empresa de ciência, que trabalha com biocombustível, então, a empresa que ela trabalha, que é a Klein, pegou dinheiro, financiamento, de uma empresa que faz financiamento, certo? Aí, uma outra empresa foi lá, e comprou o financiamento da Klein, então, se a Klein não pagar, a patente vai ser dessa empresa, que acabou de comprar, e por acaso, o Eli, é um dos donos dessa empresa, que acabou de comprar a patente, e aí, quando ele se encontra na primeira vez, a Rue fica muito puta, porque, a patente dela, na teoria, não está em jogo, porque ela tem uma patente ali de, ela trabalha muito com alimento, porque ela tem toda uma história por trás, que a gente vai entender, aos poucos, e ela está trabalhando numa coisa, que é para prolongar a vida útil, de alimentos, como frutos, e tudo mais. A patente dela não está em jogo, mas é óbvio, que ela não quer ver a empresa dela, sendo vendida por uma empresa, que, na cabeça dela, não está nem aí, com nada, sabe? E aí, agora que ela vê, que esse cara aqui, ela saiu no encontro, quase transou, e estava interessada em ter, tipo assim, em ter outro encontro, porque que ela não deu certo, ela fica muito puta e tal, e aí eles vão, tem uma química os dois, mas eles querem lutar contra isso, e ao mesmo tempo, a gente vai entendendo um pouco mais, sobre o passado dos dois. A Ru tem um passado muito triste, pesado, que envolve esse irmão, que envolve a família dela, envolve essa parte de alimentos, ela passou muita, em alguns momentos, ela passou muita fome, necessidade, eu acho que isso se reflete muito, em como ela come hoje, e em como ela trabalha com isso. O Eli, ele também teve problemas de família, ele tem uma irmã para criar, porque, né, não, tem todo um drama familiar, ele é contendo em ambas as partes, os dois são, tipo, traumas e traumas, e muitos traumas, sabe, tipo, o supra-sumo, a epítome dos traumas, e aí eles vão se juntar, né, e aí eles ficam lutando, contra esse desejo, ai, por que eu não posso? Ai, por que não? Sabe, o que será que a minha chefe vai pensar? Ela te odeia. E aí, óbvio que a gente vai ter, uma reviravolta, né, de acontecimentos, e o Eli não é ter um sentinho, assim, mas também, ele também não quer prejudicar a Ru, tanto quanto ela imagina, e aí temos reviravolta, e tudo mais, que é um pouco óbvio, mas que ainda assim, não deixa de ser interessante. Igual eu falei, ele é um romance, que tem uma carga mais pesada, então, talvez por isso que eu não classificaria como comédia romântica, mas ainda assim, é um romance, e eu gostei, assim, assim, não é que, é que pra mim, eu sempre, sempre que eu leio um outro livro de outro autor, foi o que aconteceu com a Lena Armas, e foi o que aconteceu com esse livro também, sempre que eu leio outro livro de um autor, que eu já li outras coisas, automaticamente tem um ranking na minha cabeça, que ele tem que passar. Pra eu saber que eu gostei muito, se eu gostasse muito desse livro, eu teria gostado dele, mais do que A Hipótese do Amor, que é o meu favorito. Do mesmo jeito, que se eu tivesse gostado muito de Amor em Jogo, ele teria passado uma faixa de amor na Espanha, então, na minha cabeça tem muito, tem muito claro, uma régua em que o livro tem que passar, sabe, tem todos os livros escolhidos da autora, tem tipo assim, do que eu mais gostei, até o que eu menos gostei, e aí eu encaixo esse livro em tal lugar, pra eu saber o quanto eu gostei dele ou não. Eu acho que minha régua da Ailey Hazel, é A Hipótese do Amor em primeiro lugar, aí Amor teoricamente em segundo, aí a gente tem A Noiva, e aí Checkmate em terceiro, que eu adorei esse livro, aí a gente tem Disputando o quarto lugar, os últimos dois livros, A Noiva e A Razão do Amor, eu gosto dos dois, eu acho que eu gosto um pouquinho mais de A Noiva, do que A Razão do Amor, então na teoria A Razão do Amor teria ficado por último. E aí onde esse aqui entra? Sinceramente, depois de A Razão do Amor, eu acho que esse aqui de todos que eu li, foi o que eu menos gostei. Eu não acho que ele é ruim, e assim, pra mim A Razão do Amor não é ruim também, eu acho que eu dei tipo, só 3 estrelas e meia, 4 estrelas quando eu li. Não é que ele é ruim, é só que ele tem outros livros que eu gosto mais, é o mesmo caso desse, ele tem outros livros que eu gosto mais dele. Faz sentido pra vocês? Eu espero que sim, mas enfim, não é que é ruim, eu só não favoritei quanto eu imaginei que eu fosse gostar, sabe? Mas ainda assim, é um bom livro que vai puxar pra essa carga um pouco mais dramática. E eu acho que esse livro, pra mim, mostrou, né, que a A Eli Hazard, ela consegue andar por vários caminhos, assim, porque eu adoro ela na comédia romântica, só que eu já li 4 livros de comédia romântica, e eu já sei que ela escreve muito bem, e aí ela foi pra fantasia, que eu achei muito legal, eu adorei a noiva, e aí ela foi pra esse lado, que também é um romance, mas que tem essa carga dramática, que tem problemas com os personagens, muito mais do que nos outros livros, eles são carregados de problemas, de traumas, de N coisas acontecendo na vida deles, e é legal ver como a Eli Hazard saiu bem também. Não é um livro ruim, muito longe disso, eu gostei do livro, eu só não amei, de paixão, contra o outro, e dá tudo bem, assim, também. Eu acho que talvez se eu tivesse lido no momento que eu tava procurando essa coisa mais drama, e tudo mais, talvez seria sido o favorito, porque eu adoro a escrita da Eli Hazard, apesar de simplória, eu gosto muito, e ela ainda seguiu nesse caminho de Mulheres na Ciência, que é uma coisa que eu acho muito interessante, que eu gosto muito, apesar de Engenharia de Alimentos, estar muito longe, do meu conhecimento, né. Esses foram os quatro livros que eu li durante o mês de julho, acho que eu fiz boas leituras. Eu comecei a ler um livro bem no finalzinho, no final não, eu comecei o livro, tipo assim, no dia 20, eu terminei o Não é Amor no aeroporto, e aí eu comecei a ler Assistente de Vilão, mas eu só fui terminar em agosto, então vai ficar pro Lidos do mês que vem. E eu espero que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo, se vocês já leram algum desses quatro livros, me contem aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês concordam, discordam das minhas opiniões, tá tudo bem se você discordar, até porque a opinião é igual aquela coisinha que a gente tem na nossa bunda. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou não esqueça de dar um joinha, de compartilhar com seus bookmigos, e de me seguir nas outras redes, que eu crio conteúdos quase diariamente pro Instagram e pro TikTok. E a Bienal do Livro também tá chegando, eu quero fazer um vídeo aqui pro YouTube sobre, mas lá nas outras redes é onde eu tô criando mais conteúdo, falando mais sobre, e vai ser a maneira mais fácil de vocês me encontrarem durante a Bienal, se vocês quiserem obviamente me ver lá na Bienal de São Paulo. Eu vejo vocês no próximo vídeo, um super beijo!